Eu tive uma trajetória profissional muito fácil e de muito sucesso na parte acadêmica, na parte profissional como psiquiatra, mas em um certo momento a vida me tirou o tapete, eu levei um direto e caí. Tive uma situação traumática realmente que me derrubou, eu digo que eu virei aquele sapo morto da estrada, fui atropelado e está ali. Essa é a sensação que eu tive depois desse trauma em 2010 e eu fiquei três meses semi-morto, a sensação é que a vida, eu não tinha mais emoções. O quadro mais grave depois de ter emoções muito negativas, depressão, é não ter mais emoções, ficar completamente amortecido. Isso refletiu totalmente na minha produtividade, por exemplo, acadêmica, caiu a 10% do que era antes, eu ainda dava aula, continuei dando aula, atendendo pacientes, mas a produtividade acadêmica realmente despencou totalmente, além do meu bem-estar emocional, obviamente, que foi lá para o chão. Esse aí é o Diogo Lara. Ele é PhD em neurociências, psiquiatra, professor acadêmico e pesquisador, e ele também é um empreendedor que lançou recentemente um aplicativo com mais de um milhão de downloads. O Diogo está aqui no ResumoCast de hoje para falar sobre o livro de sua autoria, Imersão, e descrever algumas ferramentas que desenvolveu e que podem ajudar muito quem está tentando se tornar uma versão melhor de si mesmo. Eu sou Gustavo Carriconde e está começando mais um episódio imperdível do ResumoCast. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast, com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. Isso que eu fazia terapia normal falada na época. E a terapia falada não me ajudou em nada a resolver, nem proteger daquele impacto traumático. Eis que daí, por sorte, o destino me ajudou aí. A psicóloga da minha clínica fez um curso de uma terapia chamada EMDR. E essa técnica, ela é uma técnica voltada para trauma. E eu, em uma sessão ali, eu voltei à vida, né? Aquele sapo seco voltou, ele ressuscitou, renasceu e começou de novo a bater aquele coração, sentir de novo o que era viver, né? E isso me impactou demais, né? Que história é essa? O que é isso que aconteceu? Em uma hora e meia de uma sessão forte, uma sessão carregada, mas uma sessão que eu me libertei de um peso que eu não tinha nem ideia. E isso é muito frustrante para um psiquiatra, né? Você está acostumado a ajudar pessoas, enfim, com remédios, com terapias. E eu mesmo não conseguia resolver. Isso que eu tinha, eu estava procurando também ajudas com outras pessoas. E os métodos tradicionais também não estavam me ajudando em nada. Então, realmente, quando entrou o EMDR, que é uma técnica muito bem estabelecida, com uma base científica muito robusta, eu senti realmente na pele que era isso. E eu só tinha ouvido falar dessa técnica. E a evidência científica é muito forte sobre ela. Mas uma coisa é você ver que existe uma boa evidência científica e mostrando grande eficácia, e outra coisa é você sentir na pele a técnica funcionando, né? Então, ali foi um momento de grande virada, e eu passei a me tornar realmente um obcecado em estudar o que existia na psicologia de ponta, de alto impacto, que eu não conhecia, né? O livro Imersão, um romance terapêutico, foi publicado pela primeira vez em 2018. O diferencial dessa obra é compartilhar processos terapêuticos de cura emocional através de uma narrativa literária como pano de fundo. O livro conta a vivência de um grupo de brasileiros ao passarem por uma imersão terapêutica e detalha as principais técnicas utilizadas para a cura de cada participante. O principal objetivo é replicar a transformação pessoal dos personagens, aqueles que decidirem mergulhar na história e se entregar a essa viagem de autodescoberta. A história é da Amanda, uma médica de alta performance, que estava com tudo tranquilo na sua vida, aparentemente, até que ela leva um baque, né? Uma porrada da vida, de uma traição, e aquilo deixa ela desconcertada, né? Arrasada, acabada. E ela recorre até os mecanismos normais para tentar superar isso, terapia com medicação, mas ela continua mal e ela não entende porquê, né? E daí ela parte para esse retiro da Escócia, que é um retiro que promete ser transformador, porque usa uma psicologia que não é a psicologia tradicional. Então ela faz esse grande movimento, né? De buscar uma solução, um território que ela nunca tinha experimentado. E isso acontece com grande parte das pessoas. Em algum momento a vida dá uma porrada e nos quebra no meio, né? E a gente leva muito tempo para superar isso ali. Às vezes supera parcialmente, e quando vê a vida vem com a segunda porrada. E a gente, de novo, né? Eu já estava com aquilo mais sensível e cai de novo. Então nisso eu estou falando do conceito de trauma, né? E o trauma é algo que só com o pensamento a gente não consegue resolver. Precisa ter um mergulho, e por isso o livro chama-se Imersão, né? Um mergulho para dentro para conseguir resolver essa dor emocional no nível mais profundo, inclusive no nível corporal. O trauma fica muito marcado no corpo. Então ela tem uma reação de congelamento. Ela realmente trava, né? Ela fica... A mula dela empaca, né? Quando eu estou usando essa metáfora da mula, né? A gente tem uma metáfora básica no cérebro, né? Que a gente tem a parte emocional, que é o cavalo. A parte instintiva e tal. E a gente... A parte de pensamento é o cavaleiro, né? Então a gente tem dentro de nós o cavaleiro, que é o pensamento, que vai comandando esse cavalo, né? Só que o cavalo não está... A gente consegue até um certo grau comandar os nossos pensamentos... Nossas emoções com os pensamentos. Mas tem uma parte que é do cavalo mesmo. O cavalo tem que estar sadio, o cavalo tem que estar bom, o cavalo tem que ser bom. Quando eu faço... Daí eu falo assim que a mula empaca, que daí, na verdade, a gente não está daí no cavalo. A gente está numa mula que de uma vez que se ela trava, por mais que eu tente chicotear, por mais que eu tente estimular, botar cenourinha, ela está empacada, né? Então é como desempacar essa mula, como resolver os nós emocionais que a gente traz dentro da gente, né? E essa é talvez a maior revolução que pode acontecer no nível de resiliência e superação e como lidar com crises, né? Quem faz isso, quem consegue fazer isso, realmente vai para um outro patamar de performance. Quando a personagem principal do livro, a Amanda, chega na sua imersão em um castelo, na Escócia, ela encontra lá outros cinco brasileiros que estão com o mesmo propósito. E eles são recepcionados todos para uma espécie de detox emocional por um terapeuta especializado em técnicas de alto impacto para processamento de memórias. Para que serve processamento de memórias? Para resolver as questões do passado que nos maltrataram, que nos fizeram sofrer e que não foram totalmente resolvidos. A gente vai criando resíduos internos, a gente vai criando essa carga emocional na nossa vida e a gente vai levando isso no reboque, no porta-mala. O que se faz? Se faz esses processos de mergulhar no passado e para conseguir resolver, digerir, dissolver isso tudo que está por baixo. Quem é muito prático, acho que tem que olhar para frente, né? Para o presente e para o futuro. Só que a melhor previsão do futuro é o nosso passado, né? E se eu resolvo os nós do meu passado, eu libero um potencial do meu presente, do meu futuro muito maior. É um pouco ingênuo achar que o passado não tem tanto impacto. Ele tem impacto tanto nas coisas positivas quanto nas coisas negativas, né? Só que se eu consigo entrar nas grandes questões negativas da minha vida, seja na minha infância, com meu pai, com minha mãe, disputa com irmãos, discursos trágicos da mãe ou do pai, rótulos, abuso emocional, o que for. Se eu consigo resolver isso, né? Já é um grande passo mesmo para a minha vida profissional, né? Depois tem toda a parte da escola, né? Mil adversidades, mil dificuldades que a gente pode passar e que seja no território do conhecimento, seja nas relações, seja a menina que você queria sair e ficou com outro, né? Tem muitas coisas que acontecem na vida que vão castigando a nossa autoestima de alguma maneira, né? E a autoestima é um tema também central do livro. E depois na vida profissional, enfim, né? Também dessa transição, esse ritual de passagem dos 20 e poucos anos ali, muitas coisas complicadas podem acontecer. Na verdade, em qualquer momento da nossa vida, a vida pode aprontar, né? Pode nos dar uma porrada. A história do livro continua então com os personagens sendo desafiados pelo terapeuta a emergirem no seu subconsciente para tentar desatar alguns nós que impedem de atingir a sua melhor versão. E tudo isso utilizando as ferramentas que o próprio autor, o Diogo Lara, desenvolveu e que iremos ainda nesse episódio falar mais sobre elas. Tem um conceito que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala para você atingir algo que você nunca atingiu, você precisa fazer algo que você nunca fez. Mas também para fazer algo que você nunca fez, você precisa se tornar alguém que você nunca se tornou. Você precisa ser alguém que você ainda não é. E isso vai, esse ciclo, né? De ser, fazer e atingir, ele é um ciclo iterativo, né? Ele vai rodando. Mas a gente esquece, às vezes, né? E isso tem sido um movimento muito importante do autoconhecimento na área de vendedorismo. A gente esquece que esse ser, ele está na base de, se eu me torno uma pessoa assim, com essas habilidades engajadas dentro de mim, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer. E assim, obviamente, atingir, poder atingir resultados que não atingia antes. Então, eu acho que o livro acaba nessa descoberta do ser, né? Do profundo ser que a gente é e como isso impacta todo o resto. Daí tem os pilares da autoestima, né? E quando esses processamentos vão acontecendo, a gente consegue realmente ficar bem com a gente mesmo, absolutamente confortável na nossa própria pele, né? A vontade de ser quem a gente é. E com isso, daí, aquela mula empacada se transforma num grande alazão, né? Forte, viçoso, com vigor, com capacidade, né? Com poder de poder avançar com mais força e com mais clareza de onde avançar. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. O que vem à cabeça de vocês quando pensam em uma pessoa com problemas de autoestima? As emoções são a tinta que faz as memórias ficarem marcadas na mente. A questão é que não precisamos ser reféns dos nossos dramas pessoais. Porém, quase ninguém sabe disso. O que eu quero é levá-los a refletir sobre princípios que estão por trás daquilo em que vocês acreditam. É comum que tentem agradar aos outros, ou pelo menos não desagradar. Por isso, podem ter dificuldades de dizer não e de fazer valer seus direitos. A maioria das pessoas tem dificuldade de reconhecer seus defeitos, nega seus problemas reais e se defende do jeito que pode de tudo o que provoca incômodo e desprazer. É uma maneira de se proteger, claro. Mas, na verdade, essas pessoas estão se enganando. Eu me dei conta de que se minha autoestima está ancorada nos outros, de certa forma eu me coloco na mão deles, concedo a eles o poder de me legitimar ou não. O resultado é que, se me criticam, isso me destrói. Por isso essa coisa de agradar e não desagradar. Acho que tento agradar para ficar com uma espécie de crédito ou não me sentir em débito. Ou seja, também é uma maneira de me proteger e não ser criticada. Na verdade, não sei direito por que hajo assim. Diogo, fala um pouco sobre qual é o problema que o seu livro resolve. É como superar o abalo inicial emocional de um estresse. Seja um estresse muito pontual, forte, traumático, seja um estresse mais prolongado. Essa parte emocional, essa reação emocional inicial que faz com que a pessoa acabe travando ou ficando submissa, ou ficando desanimada, ou com raiva. Como sair rapidamente dessa fase para conseguir depois engajar a sua energia e resolver os seus problemas. Mas isso também não é um problema que a psiquiatria resolve? Qual é o diferencial que a sua metodologia apresenta? A maioria das linhas se baseiam na fala, o poder da palavra, e da interação, da conversa com o terapeuta. A psicanálise começou com isso, enfim, uma série de linhas fazem isso. E tem um impacto, claro. Tem ajuda em um certo grau. Mas o problema é que a palavra, ela é uma função do pensamento. E o pensamento, como eu falei, não é tão capaz de mexer nas emoções, nos instintos e nas memórias diretamente. Então, essa é uma limitação da palavra. Nós não somos definidos pelas nossas palavras. Nós somos definidos pelas nossas memórias. E essas memórias têm um conteúdo emocional muito forte. E a gente pode falar sobre isso, mas é muito diferente você fazer uma experiência de resolução interna que não passa pela palavra, mas que passa por esse mergulho, essa imersão nessas histórias, conectado com o seu corpo, com as emoções, e que essa história se desenrola na nossa consciência. Então, a terapia falada tem essa limitação, ela vai até um certo ponto. Tem uma hora que ela empaca, que ela trava, e que a pessoa fica lá entendendo, ela entendeu algumas coisas e seus problemas, mas ainda assim fica repetindo, fica patinando. E essa é a grande limitação dessas terapias faladas. Mesmo a terapia cognitivo-comportamental, também, que é uma terapia falada e baseada na ação, comportamento, ela tenta desfazer distorções de pensamento, tenta corrigir crenças negativas e fazer comportamentos novos, e a partir desses comportamentos novos ter uma mudança. E também funciona em um certo grau, pode melhorar ali 30%, 40%, 50% dos sintomas de alguém, dos problemas de alguém, dos problemas emocionais. Mas fica nisso. Como é que se faz para resolver esses outros 50% ou 70%? Tem que entrar realmente nessas memórias, nesse fundo emocional, nesses registros mais profundos, que são esses registros que criam as nossas crenças. Existem vários livros que falam sobre crenças, as famosas crenças limitantes. Um exemplo de uma grande obra que já falamos aqui no ResumoCast é Os Segredos da Mente Milionária de D. Harv Eker. E o segredo é bem simples. O conjunto de crenças que uma pessoa tem é o que vai determinar a qualidade da vida financeira dela. Acredite se quiser. A forma como você trata o dinheiro é a forma como o dinheiro irá tratar você. Se você acredita que para ser rico tem que roubar, se você acredita que quem é rico nunca vai entrar no reino dos céus, se você acredita que se um dia você for milionário vai ter um monte de problema para lidar, adivinha só qual é o segredo? O segredo é que você nunca vai ter dinheiro. O dinheiro nunca vai parar na sua mão porque você não vai ter cuidado com ele. Esse é apenas um exemplo, mas mostra o impacto das crenças nas vidas das pessoas. E as crenças não impactam somente a sua situação financeira, mas também a sua produtividade, a sua saúde, o seu bem-estar emocional, a sua capacidade de se relacionar com os outros seres humanos, a sua motivação e capacidade de entender e aprender coisas novas, de mudar hábitos, de fazer alguma coisa que nunca fez, de inovar e criar negócios. que está totalmente relacionada com as suas crenças. Quando a gente fala, tem muitas linhas que falam muito da crença, mas se você mudar a sua crença, como é que faz para mudar a crença? Se eu estou acreditando que é uma coisa que eu sou isso, e você pensa que você é isso. Gente, eu posso tentar fazer isso, eu querer fazer isso, mas eu não consigo, não sou a verdade, não sou como verdadeiro. Por quê? Porque essa crença, ela tem uma origem, uma raiz em registros de vivências que a gente teve. Quer mudar a crença e essa nova crença positiva se transformar em algo real, palpável, você vive a partir dela, nada melhor do que entrar nesses registros e processá-las e daí sim essa crença nova emerge. Ela emerge porque é assim que funciona o nosso cérebro. Os pensamentos emergem. Pensamento não é algo que a gente tem um controle como a gente gostaria de ter. Ninguém sabe o que vai pensar daqui a 10 segundos. Os pensamentos emergem. Emergem que é desse grande espaço interno do cérebro que tem muita relação inclusive com o nosso corpo. As coisas são todas integradas e elas funcionam muito mais de baixo para cima e de dentro para fora do que de cima para baixo e de fora para dentro. Existe uma técnica para processamentos de memória chamada EMDR com diversos estudos científicos comprovando a sua eficácia. Mas o Diogo Lara queria simplificar ainda mais e criou uma segunda ferramenta chamada PREP e lançou um aplicativo que qualquer pessoa pode adquirir para ter acesso à sua ferramenta. Exatamente. O EMDR é a base da ferramenta PREP. Tem outros elementos e outras ferramentas mas a base da ferramenta PREP é o EMDR. A diferença é que você do PREP pode fazer sozinho em casa. E o EMDR você faz com um terapeuta. um terapeuta especializado nessa técnica. Depois do EMDR eu vim a conhecer e fazer a formação em Brain Spotting que é uma técnica que é inspirada em uma outra técnica chamada Experiência Somática. O Brain Spotting e a Experiência Somática ajudam o nosso organismo a parte do corpo mesmo engajar e conseguir lidar com as situações traumáticas. É uma coisa muito interessante como o corpo consegue se cicatrizar se restaurar quando a gente usa essas técnicas. e ao mexer no corpo as emoções vão sendo também restauradas e quando as emoções vão sendo restauradas as nossas crenças que antes eram negativas se transformam em crenças positivas como num passe de mágica. E esse é um conceito importante do livro que é o conceito do cérebro triuno que a base do nosso ser ele realmente está nos instintos e emoções que influenciam os pensamentos e as nossas ações mais do que o contrário mais do que o pensamento consegue influenciar as emoções e instintos. Então essas técnicas foram a base para a gente querer fazer alguma coisa para a sociedade ter acesso a isso. Eu fiquei muito impactado como técnicas tão potentes eram tão pouco conhecidas isso que eu era psiquiatra e eu passei a usar isso na clínica com frequência e a diferença que fez na minha clínica foi absurda. Muitos casos crônicos passaram a ser curados por essas técnicas e inclusive para os pacientes puderam começar a parar de tomar remédio foi conseguir tirar pessoas que às vezes estavam tomando quatro, cinco remédios foi tirando um remédio por mês foi tirando foi tirando à medida que a pessoa ia fazendo esse tipo de terapia e quando via estava lá sem remédio ou com um remédio numa dose baixa e era uma pessoa que precisava de quatro remédios. Então isso realmente mudou totalmente a minha visão do ser humano e de como fazer psiquiatria. Uma psiquiatria voltada para a cura voltada para a resolução dos quadros e não só o seu controle. Então a intenção foi essa o livro tem muito essa intenção de botar de divulgar essas técnicas no Brasil tem três, quatro mil terapeutas formados nessas técnicas EMDR Brain Spotting e Experiência Somaca e daí eu criei depois em 2016 uma versão pessoal onde eu fui colocando outros elementos que juntam o melhor dessas técnicas o melhor de algumas outras abordagens e criei o que se chama abordagem integrada da mente que é um pouco mais potente ainda do que essas técnicas mais rápida mais profunda Hoje em dia a nossa vida está em aplicativos isso acontece porque emigramos muitas atividades para os smartphones que estão em nossos bolsos portáteis e acessíveis a todo momento chamar um táxi mandar uma carta entrar em contato com alguém monitorar uma atividade física monitorar o sono controlar a sua conta bancária enfim várias coisas são feitas em aplicativos e por que não cuidar e aprender sobre a sua saúde emocional o síngulo é um aplicativo que tem essa intenção de trazer o melhor do autoconhecimento para as pessoas no público geral e que possa massificar ter um acesso realmente ao melhor da psicologia das neurociências da meditação a pessoa baixa o síngulo síngulo com C baixa o síngulo e ela vai fazer primeiro uma avaliação um acesso esse é um acesso que a gente levou 10 anos na parte de pesquisa em psicologia construindo esse acesso e daí ela tem um retorno sobre o seu perfil alguns dizem que é um tapa na cara outros dizem como é que esse aplicativo me conhece mais que é minha mãe porque realmente tem uma base de dados muito poderosa por trás e a partir desse acesso a pessoa recebe um programa personalizado de séries de sessões então nessas séries de sessões são temas como ansiedade autoestima atitude ânimo medo tem uma parte de autobiografia onde a pessoa vai revisar todos esses momentos da sua biografia enfim e assim a pessoa vai seguindo essa trilha de séries de sessões a sua jornada de autoconhecimento está programada a partir desse teste e assim a pessoa vai seguindo essas sessões que são em torno de 15 minutos cada sessão cada sessão tem uma técnica interessante para fazer alguma mudança interna no nível emocional psicológico e assim a pessoa a medida que a pessoa vai seguindo nessa trilha a pessoa vai melhorando a pessoa vai realmente atingindo o seu potencial pleno seja uma pessoa que esteja bastante mal que esteja lá deprimida ou algum pânico ou o que for seja uma pessoa que já está relativamente bem mas que quer melhorar a gente tem um estudo eu tenho um site chamado temperamento.com.br que é um site de pesquisa lá mais de 100 mil pessoas responderam a mil perguntas sobre comportamento história de vida sintomas enfim tudo e ali foi muito claro a relação inclusive de desempenho sucesso performance com alguns traços da personalidade e a gente também passou assim mesmo o teste aqui do Brasil para 20 dos grandes dos maiores empreendedores do Brasil e é claramente para se tornar um grande empreendedor ajuda muito pelo menos se tornar uma grande pessoa uma pessoa mais madura mais capaz de lidar com as suas emoções não ficar refém dessas emoções e na verdade o processo pessoal que eu venho passando também uma vez que eu descobri esses dados de se eu tenho que fazer alguma coisa quanto mais eu fizer por mim mesmo nesse território do autoconhecimento mais isso tem a chance de se refletir na minha vida profissional e daí que eu fiz essa guinada para o empreendedorismo que começou muito mal na verdade começou de maneira muito patética eu diria porque eu saí de pesquisador e psiquiatra para empreendedor achando que conseguia e daí a vida me mostrou que eu estava longe de conseguir mas daí teve uns 3 anos de porrada atrás de porrada grandes com perdas com dificuldades até que em um certo momento e muito pelo uso dessas ferramentas consegui fazer uma virada e a gente daí como equipe essa equipe do símbolo criou o aplicativo antes a gente tinha um site que não tem mais que é um site que não deu certo mas onde a gente aprendeu muita coisa e daí a gente fez a virada a pivotada para o aplicativo o símbolo e o símbolo está de vento em popa ele já nasceu realmente bastante adaptado ele tem um crescimento teve um crescimento orgânico hoje tem um milhão e meio de downloads 4 e 9 nas duas lojas de aplicativos muitas pessoas escrevem para nós dizendo que resolveram questões que mesmo com terapias mesmo com retiros enfim nunca tinham resolvido resolvendo problemas psicossomáticos gratificante mesmo ver o efeito dessa nova psicologia dessa psicologia baseada na neurociência de ponta não na neurociência antiga não no paradigma antigo de que só baseado em pensamento pensamento é importante e tem também ferramentas ali para isso mas tem essa base emocional toda que precisa ser mexida já percebeu que muitas vezes na história da humanidade as inovações demoram para se consolidarem e fazerem parte de nossas vidas somos de certa forma programados para rejeitar o que é novo e o empreendedor é quem supera a rejeição e aprende a viver nessa camada limítrofe entre o conhecimento tradicional e conceitos inovadores que ainda não são claramente entendidos as revoluções em algumas áreas do conhecimento levam 10 20 anos para começar a aparecer o tempo entre o nascimento e realmente ela aparecer às vezes leva tempo a psicanálise levou bastante tempo levou algumas décadas até se assentar como um grande conhecimento o que tem perdido força mas tem conceitos que são muito interessantes o próprio conceito de inconsciente do Freud é uma grande contribuição para a humanidade mas os métodos de resolver os problemas do inconsciente não foram calcicazes infelizmente eu digo que se o Freud estivesse vivo ele estaria fazendo processamento de memórias ele estaria fascinado com esse terreno esse território que se abriu para chegar nessas questões mais profundas de relações inclusive relações muito precoces humanas isso tudo vem nesses processamentos que se resolve muita coisa mas eu acho que a psicanálise ninguém está boicotando essas técnicas talvez o pessoal da parte acadêmica boicote um pouco porque eles não entendem como é que funciona o acadêmico eu fui acadêmico precisa entender o que está acontecendo para dar um voto de confiança o fato que esses processamentos como eles não acontecem no pensamento eles acontecem num outro território da nossa mente que não é governado pela lógica ele é governado pelas histórias e pelos registros corporais e emocionais e imagéticos que estão dentro da gente suas imagens cenas histórias e sensações do nosso corpo e emoções despertadas por esses eventos que a gente passou nisso a palavra não é um protagonista e essa que é a limitação que a gente falou das terapias baseadas somente na fala então o que eu acho que tem uma dificuldade dessas técnicas se tornarem mais conhecidas é que elas são boas demais para acreditar parece picaretagem parece falcatrua você vai resolver o seu trauma de 25 anos que você está traumatizado você vai resolver isso em 3, 4, 6 sessões impossível esse cara está querendo me vender a terapia dele essa é uma reação muito comum enfim isso é uma eu acho que esse é um dos empecilhos dessa área quem passa pela experiência descobre que isso é possível é algo que a gente não tem como prever sem passar pela experiência os estudos científicos dessas técnicas mostrar os gráficos eram chocantes a pessoa estava lá com 30 pontos de sintomas de estresse postraumático e quando vê 6 sessões depois está com 8 pontos e a outra terapia está lá 6 sessões depois de 30 baixou para 27 para 26 e essa foi para 8 pontos as pessoas não acreditavam não, que não pode ser só que hoje a OMS a Organização Mundial de Saúde endossa a Associação de Psiquiatria Americana endossa nível 1A de evidência o que é isso? nível 1A é o gold standard é o padrão ouro de processamento de lidar com traumas com memórias são essas técnicas não é terapia falada psicanálise não está lá o que está comprovado cientificamente com mais de 30 artigos especificamente só para trauma é isso só que agora essa área está ampliando para vários outros problemas fobias depressão uma série de outros problemas com o tempo que eu fui me dando conta os problemas nossos realmente não estão tanto na nossa genética estão realmente na nossa história agora acabou de sair um manifesto da Associação Brasileira de Psiquiatria em repúdio aos coaches que estão se colocando no tratamento de depressão e tal mesmo como psiquiatra nem todos nem todos os terapeutas sabem tratar depressão são algumas linhas da psicologia que sabem lidar melhor com o quadro psiquiatra outros não são são áreas de autoconhecimento então claro que é uma proteção para todo mundo hoje está um pouco o pé atrás com que o seu território vai ser ocupado por outros profissionais mas essa área do autoconhecimento ela tem sido realmente ela tem avançado por outras linhas que vão além da pula e o coach é uma dessas áreas a minha posição é na verdade que essas terapias de processamento de memórias elas são muito eficazes incríveis e fáceis de fazer para não serem mais divulgadas ou mais usadas por outros profissionais então no curso que eu faço dessa linha que eu criei que chama-se abordagem integrada da mente eu aceito não obviamente psicólogos psiquiatras mas médicos de outras áreas e qualquer profissional de saúde ou qualquer profissional que lide com pessoas para o seu autoconhecimento então isso inclui fisioterapeuta assistente social enfermeiro coach terapeuta holístico essa pessoa para mim o requisito que eu chamo é ter alma de curador é uma pessoa que realmente se sente nessa posição se sente confortável nessa posição de ajudar o outro a resolver os seus problemas então essa formação de abordagem integrada da mente é aberta para coach e o que é realmente interessante é que isso faz uma grande diferença alguns coaches que já fizeram realmente passaram a ter resultados com seus coaches muito mais impactantes claro que com isso eu não estou dizendo que a pessoa com depressão deva procurar um coach mas muitos coaches estão recebendo pessoas que estão com sintomas depressivos por exemplo frente àquela situação enfim e esse coach se ele tiver as ferramentas e é uma coisa que se fala muito no linguajar do coaching de ter ferramentas essas ferramentas de processamento de memórias para mim são ferramentas que fazem toda a diferença e fazem todo o sentido para as pessoas que estão fazendo isso lembrando que os homens em grande parte não procuram terapia algo que a mulher procura com muito mais facilidade mas o homem procura com muito mais facilidade o coach então como seria ter coaches que são capazes de entrar em questões emocionais de maneira cirúrgica precisa e resolutiva e além e obviamente além de todo o conhecimento que já tem como coach e resolução de problemas e metas e habilidades comportamentais então acho que para mim a montanha tem que chegar a uma almé ainda uma almé tem que chegar a montanha a gente tem que possibilitar e essa é a grande intenção do livro do livro em edição do aplicativo síngulo e de ter essa formação de abordagem integravelmente para uma gama maior de profissionais o livro imersão um romance terapêutico traz grandes lições para quem deseja se elevar e assim se tornar a melhor versão de si mesmo aprender com as próprias dores no primeiro dia de imersão após o grupo identificar alguns dos problemas causados por baixa autoestima Mike, o facilitador convida os participantes a buscarem o aprendizado que existe por trás das dores e traumas antigos que cada integrante viveu utilizando essas experiências como um meio de potencializar suas maiores capacidades composição da autoestima a medida de sua autoestima é determinada por quatro principais fatores sentimentos você gosta ou não gosta de si é uma pessoa positiva ou negativa carrega culpas crença sobre si quem você acredita ser feia ou linda útil ou inútil comportamento você tem se criticado demais tem seguido outros sem questionar corpo como é a sua postura técnica do processamento a técnica do processamento consiste em levar o paciente a reviver uma antiga memória e assim ele poder chegar em uma nova resolução processamento é a capacidade de entrar em uma memória em geral traumática e fazer com que ela se resolva internamente com as técnicas de processamento de memórias tudo muda os sentimentos as imagens registradas as crenças sobre a situação a sensação do corpo enquanto lembramos mais do que isso vários registros antes não percebidos vem à tona e nos fazem compreender o enredo da nossa história ressignificamos as nossas vivências e ficamos mais em paz com elas esse é o grande passo da nossa libertação emocional técnica do brain spotting a experiência acontece assim a pessoa em tratamento primeiro deve lembrar de um episódio traumático em sua vida com isso ela deve mergulhar realmente entrar nessa cena e descrever quais são seus sentimentos imerso na situação o corpo reproduz tudo o que viveu naquele momento permitindo liberar toda a energia negativa contida na memória sensorial e celular seu corpo influencia diretamente os seus sentimentos em um dos dias da imersão os brasileiros foram convidados a executar um exercício eles tiveram que sentar-se confortavelmente e pensar em uma frase negativa sobre si mesmos assim cada participante escolheu a sua e deu uma nota de o quanto aquele pensamento realmente os representavam então foram convidados a reproduzir a postura corporal daquela frase quando eles reproduziram era como se a frase ganhasse força dentro de cada um fazendo com que realmente incorporassem aquela verdade e consequentemente aumentassem e muito o valor daquela nota eu vou fazer uma metáfora aqui que tem um pouco a ver com o livro bastante a ver com o livro na verdade que é mergulhar no passado é como mergulhar num oceano a psicanálise ela bota um snorkelzinho ali da superfície e fica olhando ali para baixo essas técnicas de processamento de memória é a gente botar um tubo de oxigênio pegar uma lanterna numa mão um arpão na outra pé de pato roupa de neoprêmio e vai lá para baixo e vai e vai mas agora eu estou seguro eu consigo mergulhar lá dentro e eu consigo achar a caixa preta que tem ou o tesouro do navio naufragado essa é a jornada do herói é mergulhar lá no fundo do que está no passado mas conseguir resgatar e trazer de novo à tona aquela informação aquela recuperação aquela restauração do que precisava ser restaurada e depois volta à tona e fica na verdade de novo no presente e no futuro um dos dados de pesquisa que a gente tem é que quanto mais a pessoa passou por situações traumáticas mais a mente dela vai para o passado mais a mente dela é puxada para o passado só que daí fica lá realmente chafurdando na lama patinando e a psicanálise e a psicanálise acaba reforçando isso e fica lá dez anos fazendo aquele processo com uma intenção correta mas com o processo técnico ao meu ver pouco eficaz até como eu falei só olhando o desnórkel a gente tem que realmente entrar lá dentro mergulhar e fazer esse resgate só que não é para ficar mergulhando a vida inteira realmente e o fato é que quando a gente faz isso a nossa mente se restaura e daí sim eu fico muito mais no presente consigo olhar para o futuro com mais clareza essa história toda da meditação que tem se falado fica no presente é um treinamento para tentar sair do passado mas na verdade a coisa que mais nos coloca no presente sem precisar ficar treinando é fazer essa limpeza das memórias mas isso se faz como eu falei em algumas horas dependendo da profundidade que você quiser fazer mas eu pessoalmente já fiz mais de 500 horas pessoalmente de processamento de memória mas eu estou na filigrana da trama as coisas muito sutis da minha história porque eu tenho esse interesse mas enfim as primeiras horas primeiras 5 10 horas de processamento a gente encontra as grandes caixas pretas que estavam boicotando a nossa vida sabotando não só o nosso bem estar mas a nossa performance e essa então é algo de grande produtividade de grande eficiência esses mergulhos profundos e que por vezes são dolorosos também não vão fazer de conta que é um turismo você entrar nessas questões precisa um pouco de coragem pelo menos para mergulhar nelas e resolver esses grandes traumas mas você sai com a solução na mão essa que é a grande diferença dessas técnicas e daí fica muito e naturalmente você não precisa ficar fazendo esforço para ficar no presente você fica no presente porque o passado já não está mais puxando a mente para trás e você consegue olhar para o futuro com mais clareza sem estar contaminado pelos registros do passado essa que é a grande revolução do autoconhecimento que está acontecendo e que eu espero que aconteça cada vez mais porque o mundo todo precisa disso não é só uma pessoa ou outra a metodologia do Diogo está sendo utilizada por algumas empresas que entendem que os seus colaboradores ou seja os seres humanos que fazem parte delas são o seu maior ativo muito já se falou sobre isso e isso já é quase que um consenso nenhum líder ou gestor vai falar que não concorda com o que eu acabei de falar mas poucos tomam atitudes concretas e tangíveis para tomar conta da saúde emocional das suas equipes uma das coisas muito legais por exemplo o Banrisul lá do Rio Grande do Sul contratou o símbolo para os seus funcionários qualquer funcionário do Banrisul que quiser fazer o processo de autoconhecimento ou o que também a gente chama de terapia guiada pode fazer pelo aplicativo e o banco paga por isso na verdade o aplicativo tem um preço já muito razoável ainda mais comparado a qualquer sessão com uma profissional seja de qualquer linha da psicologia enfim mas o banco o banco entendeu sacou a diretora na verdade do banco usou o aplicativo e teve essa sacada eu quero seguir os funcionários e o resultado tem sido incrível a gente a gente tem um dashboard onde a gente vê anonimamente mas a gente consegue ver os dados das pessoas desse acesso que a gente falou e a pessoa vai refazendo esse acesso ao longo do aplicativo e a gente vai consegue ver a evolução a evolução é realmente incrível é difícil de acreditar só para ter uma ideia de 0 a 100 a gente tem um score de 0 a 100 para cada um dos traços um traço por exemplo é a vontade que tem a ver com motivação a grande maioria das pessoas que tem um score abaixo de 50 isso dá em torno de 30 a 40% das pessoas sai dessa faixa perigosa e vai lá para um score de 60 a 70 que já é um score bastante razoável é meio chocante quando você vê o dado e as pessoas tendo usado 4, 6 semanas o aplicativo sem ser forçado a usar tá ali o aplicativo enfim a pessoa vai fazendo baixo nível de ansiedade baixo nível de sensibilidade ao estresse sensibilidade emocional quando eu falo da história de não ficar tão facilmente abalável isso tem a ver com o que eu chamo de sensibilidade emocional com menos sensibilidade emocional negativa aos eventos estressantes são medo diminui atitude maturidade aumenta enfim a pessoa realmente dá com certa de maneira integrada várias funções da mente e isso traz obviamente não só funcionários mais produtivos mas mais felizes que entrosam melhor com os outros e também diminuem custos de enfim de doença de médico de afastamento os custos indiretos e provavelmente também a gente não mediu isso ainda e não é tão fácil medir mas pessoas que provavelmente até viessem a ser desligadas por baixo rendimento que estão sendo recuperadas isso tem uma economia absurda porque enfim todos os custos de desligamento ou de afastamento no caso o banco é um banco público do setor público mas todos os gastos indiretos de novas contratações então as pessoas realmente estão sendo restauradas o fato uma coisa importantíssima de saber os grandes problemas de saúde até os 55 anos de idade são de nível emocional mesmo que tenha mas teve um infarto aos 44 anos vai ver se na história dessa pessoa não tem ali um baita estresse uma pressão absurda raiva são fatores de risco muito importantes dessa história não é só porque comia torresmo é porque tinha uma parte ou sedentarismo enfim é porque tem uma parte emocional geralmente nos problemas de saúde até os 55 anos quase tudo é secundário a estresse e como eu lido com ele por isso que essa história da resiliência é tão importante e a grande faixa de produtividade dos 20 aos 55 é quando as pessoas estão realmente na sua força produtiva e eis que é ali que o aplicativo está entrando no banco e está fazendo uma mudança muito significativa nesse ambiente nos indivíduos e no ambiente o ResumoCast vai ficando por aqui se você quiser conhecer o aplicativo que o Diogo Lara criou e ter a experiência prática na sua vida das ideias que traz o livro Imersão visite resumocast.com.br barra cingulo c-i-n-g-u-l-o o link está na descrição desse episódio e lá existe um cupom de desconto exclusivo para os ouvintes do ResumoCast nessa página também você pode conhecer os cursos que formam profissionais para aplicar as técnicas de processamento de memória que o Diogo criou visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil Obrigado.